Uma boa opção para quem precisa de empréstimo é o consignado. Menos burocrático e com taxas menores, o consignado é uma alternativa para quem quer fugir de juros abusivos. Embora não seja todo mundo que possa usufruir dessas vantagens, mas o aposentado, pensionista do INSS, funcionário estadual, funcionários também da prefeitura municipal aqui de Rolândia, também pode aproveitar dessas vantagens do que é o crédito consignado. Onde a pessoa pode estar fazendo o seu empréstimo com desconto diretamente em folha. Então, por isso que os juros é menor, porque o desconto já é diretamente da folha do aposentado ou pensionista. Rosa, explica para a gente sobre essa questão dos juros. Se for para a gente fazer um comparativo de um empréstimo normal e de um empréstimo consignado, de um crédito consignado, como que fica esse comparativo em relação aos juros? Ah, sim. O comparativo é, por exemplo, um consignado, se você vier e pedir um empréstimo pessoal, vai sair um valor e é mais da metade desse valor para o empréstimo consignado. Então, ele é muito mais vantajoso devido à taxa de juros. Então, como eu te falei, por ele ser um desconto em folha, a taxa é bem menor. Quem já tem um empréstimo consignado pode fazer a portabilidade, uma opção para negociar juros e taxas. Qualquer pessoa que tenha já um contrato em um outro banco, um determinado banco, nós trazemos esse contrato para o Paraná Banco com taxas menores, assim, sobrando um troco para o cliente. Rosi, outra dúvida da população, né, de quem quer fazer aí um empréstimo, é sobre a questão do nome limpo. Tem que estar com o nome limpo? Como que essa questão pode estar com o nome negativado? É possível fazer o empréstimo nessas condições? Ah, sim. Essa é mais uma vantagem, inclusive, do empréstimo consignado. O empréstimo consignado, ele não consulta a SP6 Serasa, porque, inclusive, às vezes a pessoa está precisando do dinheiro, está com uma conta em atraso, mas, às vezes, fica na dúvida se ela deve vir até o banco fazer esse empréstimo e, muitas vezes, ela tem medo de vir e não aprovar o empréstimo, né? Então, assim, para quem é aposentado, pensionista, funcionário do Estado, da Prefeitura, volta a falar, pode fazer o empréstimo consignado sem consulta a SP6 Serasa. Para quem quer fazer o empréstimo consignado, os prazos variam de acordo com o contrato. Por exemplo, o INSS, nós fazemos a partir de 24 vezes. Então, menos que 24 vezes, nós não conseguimos fazer. Até porque nós podemos utilizar somente 30% do valor do benefício, do aposentado ou pensionista. Então, já a Prefeitura ou o Estado, nós conseguimos fazer a partir de 12 vezes. Então, essa quantidade de vezes, o plano, ele varia de órgão para órgão. E a questão do valor, tem o valor mínimo para contratar um empréstimo consignado? A partir de 300 reais, nós já fazemos o empréstimo consignado para o aposentado, pensionista e funcionário do Estado também. E fala para a gente como que fica essa questão burocrática mesmo de fazer o empréstimo. Às vezes, as pessoas deixam de fazer porque falta informação, acham que demora muito, que o processo é muito burocrático. Como que é isso? É rápido? É fácil? Ah, é verdade. Isso é muito importante, isso que você me perguntou. Para o Estado e Prefeitura, paga-se no mesmo dia. Inclusive, o Paranabanco, ele tem a forma digital agora, que o cliente, ele contrata pelo dígito e cai na mesma hora. Muitas vezes, o cliente ainda está aqui dentro da loja, sai daqui, o dinheiro já está na conta dele. Então, isso para o Estado, Prefeitura. INSS, como nós dependemos do INSS para a verbação, aí já é um prazo maior. Mas depende também do que o cliente está contratando. Se é uma portabilidade, é um pouco mais demorado, porque a gente precisa quitar a dívida dele com outro banco, então esse é um processo mais lento. Mas se é um empréstimo novo, três dias também já está na conta, o dinheiro já fica disponível para o cliente. A gerente comercial ainda esclarece que ao contratar o empréstimo consignado, que você busque empresas sérias e com manos de mercado. Isso é garantia de bons serviços. Muito importante também, essa semana eu via a Flávia frisando, que o Paranabanco, ele está completando 40 anos de mercado, né? Então, assim, para quem já está há 40 anos no mercado, não é porque, pelo menos ele tem uma índole, por estar no mercado há 40 anos, né? E nós aqui em Rolândia, eu como correspondente do Paranabanco, já estou há quatro anos, mas já faz uns 12 anos que eu trabalho com empréstimo consignado.